Quando nós temos muitas provações e misericórdia em gotas, o Senhor também está nos ensinando a adorá-lo em todas as circunstâncias. Veja Davi fazendo isso nos versos 4 a 7. Acompanhe essa meditação. Diz assim o texto sagrado. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Senhor, salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti. No sepulcro, quem Te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por todos, por causa de todos os meus adversários. Nós temos aqui, especialmente a partir de agora, alguns textos que descrevem com tanta força o sofrimento de Davi. Certamente nós temos uma situação aí de intensa dor se abatendo sobre o nosso salmite. Mas quando eu penso em gotas de misericórdia, que é o que ele provava de alguma forma, eu também penso sobre remédios aplicados no nosso olho. Não sei se você tem problemas em aplicar esses remédios, se o seu olho tenta se fechar de forma muito rápida. Mas são gotinhas ali de colírio que ajudam a visão a ser restabelecida. Se fosse água em grande quantidade sendo derramada, nós não conseguiríamos enxergar direito. As gotas de misericórdia, elas também podem produzir um efeito parecido. Nos ajudam a enxergar. E quando a gente enxerga com clareza, a gente percebe não somente a nossa culpa e a nossa vileza. A gente também percebe a glória e a majestade de Deus e quão maravilhoso, magnífico ele é e como ele deve ser adorado. Falo sobre adoração. O cântico aqui já é uma adoração. Agora perceba que há um conteúdo e um argumento destacado nessa direção. No verso 4, nós temos aí um pedido, um clamor de Davi mais direto. Volta-te, Senhor. Essa ideia de volta-te é como se o Senhor estivesse em outra direção. E Davi, volta pra mim, Senhor. Age em meu favor. Intervém nessa situação. Irmãos, talvez esses sejam daqueles versículos que vale a pena memorizar, pra clamar nas nossas lutas. Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Aqui tem tudo, tem o pedido de um filho aflito. Mas também tem um argumento, ou tem a esperança, que se apega na graça de Deus. O amor pactual do Senhor. Eu tenho uma relação de aliança com o Senhor, baseado na graça dele, no seu amor pactual. Por isso que eu clamo. Basicamente, esse é o argumento de Davi. No entanto, tem uma contraparte aqui, tá certo? Se por um lado tem esse vínculo com Deus, interno, que é a sua graça e a sua aliança. O externo é o que Davi faz. Veja como ele aparece aqui no argumento do verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará um voo? Esse salmo traz esse verso que precisa ser corretamente entendido, irmãos. Que parece que depois que a gente morre não tem mais adoração. Tem, tá certo? Claro que tem. Nós adoraremos a Deus pela eternidade. Davi está falando do ponto de vista meramente humano, terreno. O argumento é simples. Ele está dizendo, Senhor, eu não suporto mais, me ajudem. Porque também, se eu não estiver mais aqui entre os homens, se eu não suportar esse sofrimento e acabar morrendo, quem é que vai te dar louvor? O teu coral vai ficar desfalcado. A arpa vai ficar encostada. O Senhor vai perder um adorador, Senhor. Pai, tu perderás um cantor aí para a tua glória. Veja que argumento interessante, né? Outros usam esse argumento com muita ousadia na escritura. Eu me lembro do Salmo 88, um dos mais tristes da palavra de Deus. O reverendo Nicodemus, ele pregou até sobre esse texto uma vez na consciência. Foi marcante. No meu coração, Amã, possivelmente com lepra, levida. Ele fala coisas parecidas, né? Senhor, se eu morrer, se eu desfalecer, quem é que vai cantar? Quem é que vai te adorar? É um bom argumento. Nem sempre nós temos como fazê-lo, né? Com justiça. Porque alguns de nós, ao usar essa carta, poderíamos receber uma resposta desanimadora do céu. Você não me louva. Desse ponto de vista aí, não faria diferença. Veja só, meu irmão. Se nós somos adoradores de Deus, nós o seremos mesmo na aflição. Nós estaremos engajados nisso. Perceba. Ao redor desse argumento, Davi, eu continuo cantando. Por favor, preserva a minha vida, porque senão perderás um adorador. Eu continuo te adorando. Olha o que ele vai dizer na sequência. Estou cansado de tanto gemer. Muito forte isso, né? Quando você pensa no gemido de dor. O gemido de dor já é o corpo extravasando ali. Então, imagina que você geme quando você já não aguenta mais sentir dor de forma calada. E você geme tanto que você fica cansado porque está gemendo. É como se fosse dor intensa e contínua. A parte B do verso ainda vai ilustrar isso com poesia, né? Todas as noites eu faço nadar o meu leito. São lágrimas que vai derramar se eu dormir. Ele está dizendo, eu alargo minha cama de tanta lágrima. Meu irmão não é sofrimento pequeno. O verso 7 vai colocar até assim. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Sabe quando alguém sofre tanto que o olho fica vagando assim, fica desfalecido? Davi está dizendo que até o seu olhar envelhece por causa dos seus adversários. Forte. As descrições desse verso 6 e 7, elas chegam como ouvem aqui. Provoca uma sensação ruim. Talvez descreva até a dor que você está passando. Pois bem, irmão. Perceba a força disso. É no meio dessa situação. Noites insônias. Lágrimas contínuas. Gemidos. No meio disso, Davi está dizendo, eu continuo louvando, Senhor. Tu não podes abrir mão desse adorador que testemunha da tua grandeza, mesmo no meio da dor. Muito forte, queridos. Nós costumamos cantar quando somos agraciados e quando nós, de fato, percebemos chuvas torrenciais de bênção sobre nós. A verdadeira fé, a fé preciosa e salvadora, ela deve produzir cantores que adoram mesmo no meio das suas dores. Que amanheceram, talvez, todo quebrado, todo moído, que tiveram noites difíceis ontem. Talvez seja a tua situação. Mas que de forma inexplicável, como esses pássaros que cantam aqui, e alguns irmãos mencionam ouvidos. Seguem louvando ao seu Senhor. Na alegria ou na dor. Na tristeza. Ou na bonança. Seguem adorando. Adorando a Deus. Porque Deus, ele é adorável. Ele é maravilhoso. Mesmo quando as circunstâncias são amargas. E o crente que tem o colírio da graça aplicado na sua retina. Ele consegue enxergar isso de forma espiritual. Ele tem um testemunho poderoso, lindo e maravilhoso. De que serve a Deus, não porque Deus dá tudo o que ele tem. Ou o que ele precisa, ou o que ele quer. Mas serve a Deus, porque Deus é tudo o que ele precisa. Não é que Deus dá as coisas que a gente quer e por isso a gente adora. É porque nós queremos a Deus e nós o temos. Mesmo que algumas coisas nos faltem. Mesmo que tenhamos vagas procelosas. Nós temos a Deus. E somente por tê-lo. Já temos motivos suficientes pra adorar, pra exaltar, pra erguer as nossas mãos. Pra lançar a nossa voz glorificando o nome dele.